Oi amigos, aqui quem tá falando é Cleide, a dona do canal e dessa vez quem tá recomendando o livro sou eu porque eu li, gosto, esse ator é um dos meus preferidos são todos livros que eu nem sei qual que eu vou recomendar primeiro porque são todos muito bons, muito bons que você lê e não consegue parar de ler de jeito nenhum esse aqui é uma história emocionante, se preparar pra chorar, vai chorar com certeza porque é emocionante, é um livro maravilhoso outro livro excelente pra vocês lerem, livros com histórias maravilhosas esse aqui nem se fala, vou mostrar pra vocês, é da minha coleção já tá tão lido que a capa já está solta são livros maravilhosos do Paulo Coelho, recomendo todos eles a coleção não está completa, tá faltando uns dois ou três que eu não achei pra comprar mas todos eles são excelentes livros e é o que eu aconselho se você quer ter uma boa leitura, uma boa aventura de um escritor brasileiro maravilhoso são os livros do Paulo Coelho tá? então essa aí é a minha dica de hoje pra vocês espero que gostem da leitura da boa leitura, tá? e curte o canal, hein? tá aí tá aí tá aí Obrigado.